Olá, meus amigos, meu nome é Felipe Cavalcante, professor de Direito Previdenciário aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas e hoje vou dar para vocês uma dica sobre os empregados no regime geral, aqueles empregados que têm conexões internacionais, empregados contratados no Brasil, no exterior, para prestar serviços aqui ou acolá. Vem com a gente que vai valer a pena. Lá na Lei nº 8.213, se você abrir o artigo 11, você vai ver que existem várias alíneas no inciso 1 que trazem hipóteses muito parecidas e muito confusas de situações que caracterizam o vínculo de emprego no Brasil vinculados ao regime geral. Dá uma olhada na tela. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência, e aí aqui, na condição de empregados, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira ou membros dessas opções e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática. Vê que relação confusa. Outra, brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado. Outra, brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira. E por fim, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Se vocês prestarem atenção, tem muita coisa aqui que realmente é repetitivo e é confuso. Não se desespere. Estou aqui justamente para facilitar a vida de vocês. Os segurados, eles estão, como a gente sabe, de cinco classes possíveis. Empregados, os segurados obrigatórios do regime geral. Empregados, domésticos, avulsos, contribuintes individuais e segurados especiais, está certo? Temos ainda os segurados facultativos, que eles não exercem atividade remunerada. Mas o fato é, dentre os segurados obrigatórios do regime geral, a gente tem diferentes contribuições, tanto do lado do empregado, quanto do lado do empregador. E o que o governo brasileiro quer e faz neste artigo é cobrar as contribuições patronais sempre que possível. Vou trazer para vocês a dica de hoje, que é uma dica que sistematiza e organiza tudo isso daqui. Quer ver? Dá uma olhada na tela. Se o serviço for prestado no Brasil, o indivíduo é segurado obrigatório do regime geral como empregado. Isso vale tanto para as empresas locais, quanto para os organismos internacionais, embaixadas e consulados. Ficam de fora os trabalhadores que já sejam amparados pela legislação estrangeira, como os estrangeiros sem residência permanente no Brasil, que trabalhem em missão diplomática ou consular. Ou seja, nós temos uma empresa local ou uma entidade internacional que funciona no Brasil e o trabalho é prestado no Brasil. O que é importante aqui é que a empresa, o organismo, o consulado, a embaixada funcionam no Brasil. E por funcionar no Brasil, o governo brasileiro tem condições de taxá-los. Ora, a gente tem um contrato vinculado à CLT, um contrato com regras próprias, mas que aquele trabalhador presta serviço no Brasil. E ele não é protegido pelo regime do país de origem e ele também não é vinculado a regime próprio de previdência de servidores. Ele cai, portanto, na regra subsidiária do regime geral. E no regime geral, como nós temos a possibilidade de cobrar efetivamente as contribuições patronais no Brasil, estas contribuições serão cobradas no Brasil, tá certo? A gente enquadra este vínculo como um vínculo de emprego para fins previdenciários. Segunda regra, os indivíduos contratados no Brasil por empresas brasileiras também serão considerados empregados, ainda que o trabalho seja prestado no exterior. É justamente a situação que a gente tem daqueles jornalistas que são correspondentes internacionais. Ele é um brasileiro contratado por uma emissora de televisão brasileira para cobrir os eventos que acontecem na Europa, no Japão ou na China. Ora, o vínculo empregatício, ele é existente e a empresa funciona no Brasil. Se ele não estiver protegido pela legislação estrangeira, nós vamos incluir este cidadão como empregado e vamos cobrar da empresa, sediada aqui, as contribuições patronais, tá certo? Então, essa é a segunda regra que ajuda a entender aquele balaio todo. E aí, volta para a tela. O brasileiro não servidor público que trabalha para a União, em organismo oficial internacional de que o Brasil faça parte, será vinculado ao regime geral, ainda que tenha sido contratado no exterior e lá tenha residência. De novo, ficam de fora os que já são amparados pela Previdência do respectivo país. O que está acontecendo aqui? Se o cidadão é servidor público, ele será abrangido, ele será vinculado ao regime próprio de Previdência dos servidores. Mas pode acontecer que ele esteja representando a União em caráter temporário, em caráter transitório, perante um organismo internacional do qual o Brasil seja associado. Ele vai estar trabalhando, por exemplo, na corte de AIA, prestando serviços e representando o Brasil. Como é que a gente enquadra esse cidadão? Pelo artigo 40, a gente sabe que, ainda que preste serviços para a União, ele será vinculado ao regime geral, se for ocupante de cargo em comissão, vínculo temporário ou mandato eletivo. No caso, não sendo servidor titular de cargo efetivo, ele é vinculado ao regime geral. E no regime geral, ainda que trabalhando para a União, ele vai ser vinculado como empregado. A União, ente da federação, figura como empregador deste indivíduo e precisa pagar todas as contribuições como o empregador fosse. Tá joia? Então, coloco aqui na tela para vocês as três regras que nos ajudam a sistematizar aquelas hipóteses lá do artigo 11, inciso 1. Se o serviço é prestado no Brasil, a gente vai tentar cobrar a contribuição patronal. Se o indivíduo é contratado no Brasil por empresa brasileira, a gente vai cobrar a contribuição patronal. E aí, ainda que ele esteja trabalhando para a União, nós vamos tentar cobrar a contribuição patronal. ressalvadas as hipóteses do indivíduo que já esteja protegido pela legislação previdenciária do estrangeiro. Tá bom? Não deixe de voltar no artigo 11 e tentar enquadrar essas hipóteses que eu falei para vocês naquelas que a gente tem ali no inciso 1. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri